Olá pessoal, enquanto a Virgínia finaliza as gravações do seu programa antes do nascimento do José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor ficaram em Goiânia sob os cuidados da vovó Poliana e do vovô Leonardo e olhem só, o Leonardo acabou chamando a atenção da Poliana por causa da Maria Alice parece que a vovó tá dengando demais as netas e olha, eu vou dar a minha sincera opinião, minha humilde opinião eu acho que o tempo passa tão rápido, as crianças elas crescem tão rápido, eu acho que tem que ser aproveitado o máximo que puder qual é o avô, a avó que não gosta de dengar o netinho, né pessoal? Eu acho a Poliana muito correta no que ela faz ela ama demais essas crianças, tem que aproveitar, denga sim Poliana, denga sim que isso faz muito bem tanto pra você quanto pras crianças que terão lembranças pro resto da vida gente, eu tava almoçando aqui com o marido e acabei de levar uma cacetada dele eu falando com ele que a Maria Alice tá super estranhando o quarto que ela tá dormindo, sabe? que ela tá dormindo no quarto de visita e é uma cama de casal e ela toda hora vai lá no quartinho dela, que tá em reforma, né, pra colocar os três e fala, vovó, eu quero meu quarto, eu quero meu berço e aí eu fico morrendo de dó, aí eu vou dengo, falo que o quartinho tá ficando pronto e tal, nananã e aí comentando na hora do almoço isso com o Léo, sabe? aí o Leonardo falou assim, para de ficar dengando demais essas meninas você denga demais olha aí, dormindo numa cama de casal maravilhosa, pochão maravilhoso, quarto perfeito e aí você fica dengando com dó? Não é assim não e aí me cacetou aí eu fiquei pensando, gente, será que eu tô dengando demais essas meninas? mas o negócio é maior que eu, mas eu tenho que policiar gente, peguei meu poçante, que é meu voyage, que eu amo andar nele e fui ali comprar umas coisinhas para as meninas banana, que lá em casa tava verde, elas queriam comer agora no lanche querem comer agora no lanche, né? e aí entrando no emporo ali a moça fala assim para mim Poliana, acabei de ver seus stories olha, mas mima muito, mima muito suas netas, viu minha filha? porque seu filho você já criou e agora você deixa para os pais educar eu fiz assim, ó hum, tá bom amor, beijo o que amor? o Awau foi para o pet shop tomar banho a vovó vai te levar come a bananinha que a vovó comprou deixa eu ver se tá gostosa tá gostosa? não pode comer o que você quer? não e aí, flor flor e o lanchinho da tarde é um bolinho de chocolate que a vovó comprou petinha e olha como que elas estão lindas flor flor de minions e totoca bem princesa ó, devagar tá na hora do papá o que você tá comendo, flor? ó, mamãe a galera vai curtir uhul o que a flor flor tá comendo? tomate né amor? e isso daí é o que? pepino 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 kiwi 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 o problema não, muda comecei a mudar tá com outro piscina aqui que eu sou dessas eu amando usar o heavy minha mãe vai lá e chega aqui usando o heavy que eu dei pra ela ontem eu tinha que usar o heavy, virgina é maravilhoso olha como que ela tá chique que hoje tem um convidado que ela é muito fama então, mas enfim eu não sei eu não gosto da mesma pessoa usando o mesmo cheiro não gosto da mesma pessoa usando o mesmo cheiro que eu no mesmo dia, na mesma hora vai ter que ser talvez eu coloque o perfect free então hoje é, eu usei ele ontem ah! eu quero algum cafezinho e aí já entrou tomado? já, aqui é lei e aí meu amigo, tudo bom? tudo bem, graças a Deus e aí Zezé, logo deu certo prazer estar com você não tinha que estar lá e aí Zezé, prazer concorda comigo? concordo plenamente não podia deixar de vir e a gente vai te mostrar o negócio lá no palco você não viu, né, nada ainda não, 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 não então tá não, deixa quieto ela colocou o melhor vestido dela falou que ela é sua fã vizinho, aquele dia que nós estivemos juntos no programa você é muito grande, hein oi 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 não, não, não tem um não, ela é grande você é alto também mas é salto um salto enorme uma barriga de oito meses então arruma um desse pra mim pelo amor de Deus momento, quarto da vovó com o estrago do vovô chocolate na mão das duas mas a partir de agosto não vai ter isso mais viu, vovô? ah, consumidora número um aqui, ó trabalha bastante mamãe e papai mamãe e papai fantasia fantasia ah, entendi a mamãe não vai trazer uma fantasia pra você? uma fantasia de ozinho papai do céu é a mamãe vai voar não, não, a filha você não vai a bonequinha fez cocô cheira tá fedendo? não, não tá se agarrando vixi limparia limparia passou a pomadinha agora troca ela põe o short gente o quarto da vovó segue assim ela quer calçar todos meus sapatos olha lá gente é um modelo mostrando todos os planetas os planetas estão lá no céu com as estrelas ei, Virginia Zé Felipe prepara teu almocinha vaidosa flor cadê a chave? a vovó não pode perder essa chave flor cadê a chave? você escondeu da vovó? você escondeu na barriga a chave florzinha o que tá acontecendo? tá querendo esconder a chavinha da avó? dá pra vovó a chave? dá obrigado não, não esconde não a vovó precisa dessa chave dá pra vovó a chave por favor? não por favor ó, vai machucar o umbiguinho dá pra vovó não não dá pra pegar a chave flor você continua escondendo a chave dá pra vovó obrigada obrigada meu amor eu te amo obrigada você é muito obediente tá? você quer ficar escondidinha aí? por quê? por quê? tu fofo tá então vamos o meu irmão ele já leu 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 totalice quer colocar a mamãe totalice mas ele é né seu irmão vai chegar mamãe 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 vai comprar outra roupa pra você mamãe olha aqui nós vamos conversar peraí deixa eu falar um negócio você postou o salto o povo tá acabando com a minha raça tá? ai eu acho bom tô brincando gente tô brincando eu que falei que eu quero continuar gravando de salto exatamente ela só escolheu o sapato preferido pra gravar inclusive a mãe foi falar falou assim Rodolfo para de ficar colocando salto eu falei mãe eu quero você quer salto e gente olha só o final do programa oi zezé olha só o resultado do final do programa que foi muito bom que estrago que fizeram com a gente olha isso você gostou de gravar? adorei foi muito divertido me diverti muito uma honra ter você aqui obrigado prazer te conhecer espero que a gente se veja logo logo se Deus quiser lá no seu navio vamos bó já tá convidado já tá aliás já tá convocado seu cantinho já tá reservado obrigado e o outro também que eu tive uma honra de ter gravado nossa senhora nós enfiamos a cara na varinha querendo querer o chamego do Zezé de Camargo ele não conseguiu mas depois no final ele teve misericórdia de nós ele pôr nossa cara lá com o casaco dele essa era a nossa intenção com certeza deu certo aqui aqui fala um pão de beijo pra nós mas não não pode ser também é bom eu vou lá na sua fazenda lá com o meu posto vamos embora vamos embora manda um beijo pra minha galera gente um beijo aí magaretices como é que você chama seus amigos maconheiros ó agora eu vou tomar um banho lavar esse cabelo pra nicolete fazer um escova pra mim né bi pra ele me salvar que amanhã eu viajo como é que viaja assim ahhh